Mais um debate virtual reuniu autoridades e especialistas para analisar a proposta de combate às fake news. Dessa vez, a questão foi como identificar agentes maliciosos sem ferir a proteção de dados. Os especialistas concordaram que não se pode abrir mão da privacidade dos usuários das redes sociais. Outro ponto de comum acordo é que as leis existentes já são capazes de permitir a identificação dos criminosos do meio digital. O procurador Jorge Loder afirmou que é possível, por exemplo, punir quem comete crimes de ódio. Nós entendemos que é aplicável o marco civil da internet e que nós temos condições, essa posição do Ministério Público Federal, que nós temos sim possibilidade de pedir essas informações aos provedores de aplicação e que também não somos favoráveis a se firme o Claudete pelo Brasil. Para o gerente de políticas públicas do Twitter no Brasil, é preciso identificar e punir quem usa as redes sociais de forma criminosa. Mas ele defendeu que não há necessidade de criar novas exigências para cadastrar usuários da internet. Nessa legítima busca, não se venha a violar direitos fundamentais, como a privacidade e a proteção de dados, não se obrigue as plataformas a coletar mais dados do que elas precisam para o funcionamento do serviço, que, aliás, é o que determina a Lei Geral de Proteção de Dados, que não se corra o risco de gerar exclusão digital e que não se crie processos burocráticos de verificação massiva que possam ter um impacto econômico negativo bastante considerável. Um dos problemas que dificulta a punição de criminosos digitais é a falta de pessoas qualificadas, tanto nos órgãos de investigação como no judiciário. O aperfeiçoamento que eu poderia sugerir aqui para o projeto de lei para garantir essa celeridade seria a criação de mais recursos dedicados, aí, obviamente, o parlamento precisa dialogar com o executivo em como viabilizar isso, justamente para oferecer essa capacitação. Outra necessidade que os especialistas apontaram é a implementação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, prevista na lei sancionada no ano passado. Uma das atribuições da ANPD é criar diretrizes para a Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. Mais uma vez, a lei de proteção de dados e a própria autoridade são imprescindíveis e é lamentável que o Brasil ainda não tenha nenhum desses dois instrumentos, a lei não vigente e a autoridade não implementada. Nas próximas semanas, esses debates vão continuar muito intensos, nós temos essa perspectiva de que o projeto seja pautado em breve, então, está sendo muito rico para a gente, um momento de muito aprendizado, né, professor Israel? E, definitivamente, está nos ajudando a entender quais são os pontos que precisam ser aperfeiçoados nesse projeto de lei.